Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Hendrik Gamer, estou com mais um vídeo no canal Galera, o vídeo de hoje será os 10 melhores MEI do EFC 24 Sem mais enrolação, bora para o mercado galera Mostrando os jogadores, eu separei aqui alguns jogadores bons e baratos para iniciante De meio campista Vamos começar de por Jornel melhor Do menor para o maior Vamos começar pelo Brandit O Julian Brandit, que é Jornel 94, tem um ritmo de 85, uma finalização De 87, um passe de 96, uma condução de 97, defesa 56 e um físico de 68 O físico e a defesa não é muito boa Mas tem um ritmo, uma finalização, uma condução e um passe muito bom E tem as características roleta, que é a finta, a comissão taekwondo Tem características de chute colocado, firula e chute de trivela A chute de trivela é muito bom Atualmente no mercado, ele está custando 10 milhões e 100 Temos o Branding, usei bastante ele Tem um Jornel 94 e ainda está subindo Um ritmo de 92, finalização 88, tem passe de 90, condução de 98, defesa de 35 e um físico de 71 Tem as características roleta, pirueta para frente e firula As qualidades que ele tem Muito bom também Custando 10 milhões e 400 Temos o nosso, um pouco mais caro, o nosso Zico Custando 14 milhões e 100 Tem um Jornel 94, um ritmo de 89, uma finalização de 92 Passe de 92, condução de 91, defesa de 62 e um físico de 66 Tem as características giro de puxada de bola, queda inconsciente, comemoração, firula, armador e chute de trivela Que são as qualidades dele, né? Usei esse aqui bastante também O Vlasic, custando 10 milhões e 300 Tem um Jornel 95, um ritmo de 87 Uma finalização de 87, passe de 92, uma condução de 98, defesa de 61 e um físico de 81 Tem perna boa 5 barra 5, então as duas pernas dele são boas Aqui são as qualidades dele Tem a característica calcanhar para calcanhar Deslizar com o peito, comemoração E chute de longe Temos aqui o nosso quinto jogador, custando 10 milhões e 600, que é o Pelegrini Já começa a ficar melhor Tem um Jornel 90, uma finalização de 88 Um passe de 96, uma condução de 96, defesa de 78 e um físico de 81 Lorenzo Pelegrini Essas aqui são as qualidades que ele tem Tem a característica calcanhar para calcanhar, deslizar com o peito, chute colocado e armador Um bom armador Temos aqui o nosso sexto jogador, o Madson Custando Custando 10 milhões e 700 Temos o Madson Com o Jornel 95, ritmo 91, finalização 87 Passe 96, condução 95 Defesa 57 e um físico de 66 Aqui são as qualidades que ele tem Ele tem bastante característica boa Ele tem o fintas roleta Comemoração flexão, chute colocado, firula Chute de longe, armador e chute de trivela Temos aqui também nosso Nosso sétimo jogador, Bruno Fernandes Com o Jornel 95, ritmo de 86 Uma finalização de 91, passe de 98, uma condução de 91 Uma defesa de 70 e um físico de 79 Aqui as qualidades que ele tem Tem a finta roleta, soco para cima com oração, firula, característica Lançador, ele é um bom lançador Chute de longe, armador e chute de trivela Temos aqui dois icons Temos o Beijio Jornel 95, ritmo de 91, finalização de 88 Um passe de 97, uma condução de 94 Uma defesa de 47 e um físico de 57 Aqui são as qualidades que ele tem Ele tem uma finta, giro de puxata de bola, fintas Pulo de gancho, com oração, chute colocado e armador Custando 13 milhões e 700 Temos aqui o Sócrates Nosso brasileirão Jornel 95, ritmo de 91, finalização de 93 Um passe de 97, uma condução de 93 Uma defesa de 50 e um físico de 87 Aqui são as qualidades A característica dele é roleta, deslizar, girando, firula e chute de longe Custando 14 milhões e 700 E chegamos ao nosso primeiro aqui, nosso Bellyham, né? Custando 15 milhões e 300 Deu um Jornel 95, um ritmo de 92 Uma finalização de 90 Um passe de 88, uma condução de 96 Uma defesa de 74 e um físico de 74 As qualidades dele Ele tem uma condução, um controle de bola de 100 Caraca, monstro Tem a finta, o calcanhar para o calcanhar E a julher e a contra-procesa comemoração Galera, deixa o like no vídeo Inscreva-se no canal Compartilha com os amigos para ajudar o canal a crescer Rumo aos mil inscritos Atualmente meu time está assim Mostrar aqui para vocês O Black no gol Ducky Schwer Na zaga Carlos Albert Robertson Lois Beckham Vitinho Vôler Rodrigues Vini Jr Estou com atualmente no G97 Esse foi o vídeo, galera Espero que tenham gostado Valeu Falou E fui!